Bom, acho que a saída do Arnaldo foi injusta, ele era a animação da casa. Até tive uma conversa com ele, achava que ele não ia sair e não percebi o porquê. Quem acho que deveria sair é o Wilson, porque ele tem andado apagado, como toda a gente percebe, e ele próprio pediu para nomear e nota-se que tu não tens muita vontade de estar aqui. Não tenho nada contra ti, Wilson, mas não dás muito de ti. O Bruno até tem dado muito e tu continuas apagado.